Feira do Peixe Vivo terá mais uma edição sexta e sábado. Junto aos fornos do bairro Várzea Grande, acontecerão nos dias 15 e 16, das 7 às 18 horas, mais uma edição da Feira do Peixe Vivo. Nestes dias serão comercializados uma variedade de tilápia. A ação também contará com produtos frescos diretamente dos produtores rurais do município, como pães, cucas e produtos orgânicos. A proposta visa aproximar os agricultores gramadenses da comunidade dos visitantes.